É, certo! Sim! Ha, ha, ha! Tô certo! Tô certo! Tô certo! Tô certo! Nesse momento! Tô certo! Tô certo! Eu vou te dar uma espada! Eu vou te dar uma espada! Tá, faz tempo! Tô certo! 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 Quanto é que é? Quanto é? R$10,00 para mim. Ele perdeu para o índio, deixa o índio fazer isso. Olha aquela babada que o Frieza pegou ali. Ela está parada em 10 anos aí. Pô, o meu não veio, cara. W.O. é discuto, caralho. Não veio? Agora eu falei para o Cezinho, vou dar W.O. Ele falou, não, eu sou o Tauiê, espera aí. Eu espero o pessoal lutar, tchau, tchau. Prefiro pegar a medalha de segundo, cara. Lutando, perder, mas eu luto. O Eduardo está aí? Fica um negócio de pôr, W.O. é doido. Então me encaixa com o Pau Game aí depois, então. O meu não vou. Liberta o cara, pois nós luto. Com 800 e o Pedro. Com 800 e o Care Round. Alainte a Monkey. O que é? Melhor filmado. Melhor filmado. Melhor filmado. Tá filmando mano, deixa eu ver.